Amizade não tem distância Boa tarde Venho aqui em nome de todos os amigos Com uma breve homenagem Com fotos Vídeos Inéditos por sinal Do Samuel nos seus dias de vida E nos momentos que compartilhamos Queria mostrar a todos vocês também O quanto Ele foi E é importante para todos nós Muito obrigado a todos E vamos lá ver o vídeo Música São os cores, energias, luzes no espaço Vibrações, pensamentos que fazem contato Numa única vibe A saudade cresceu Como planta tomou conta do caminho Mas na vida ou na morte Não estamos sozinhos Não estamos sozinhos Mas o vento Mas o vento levou Os meus melhores amigos Pesadeiro em forma de desafio Mas o inimigo é algo que pode morar dentro de nós Mas eu mantenho a minha fé Afosto no meu químico Da zona norte Da zona norte à zona sul Qualquer lugar, lugar nenhum Caminho pra voltar Da zona norte à zona sul Qualquer lugar, lugar nenhum Qualquer lugar, lugar nenhum Caminho pra voltar Eu me ficará, só vai Eu vi tão distante uma luz Mostrando o caminho de volta Eu vi tão distante uma luz Mostrando o caminho pra casa Ela é branca como a neve, paraíso antigo Dizem que emagrece, mas representa perigo Tenho medo de dizer o que você não viu Tenho medo, eu sei porque é o que você sentiu A saudade cresceu como planta, tomou conta do caminho Mas na vida ou na morte, não estamos sozinhos Não estamos sozinhos Mas o vento levou os meus melhores amigos Pesadelo em forma de desafio Mas o inimigo é algo que pode morar dentro de nada Mas eu mantenho a minha fé, afasto o amor que me corrai Da zona norte, da zona sul Qualquer lugar ou lugar nenhum Caminho pra voltar Da zona norte à zona sul Qualquer lugar ou lugar nenhum Que é o que você sentiu? 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 Parra, parra ele cair O principal bem é o controle aí, tu apanha Ai tu sabe né Só de um meio Oi gente, tchau que o viado E tu? Amiga Samuela Mostra ela, mostra ela, mostra ela Mostra o Samuela Não pude fazer Tô aqui já era, viciou nesse bagulho Agora tu me venera E eu te venero, claro, sempre deixo estar Disseminar o amor pelo mundo, amor Não pode contar Doideira, qualquer rima agora sai Você é um turistão, dando um estilo A médica e o pai Eu te vejo Estou moujil a Moujil a Moujil a Somos o Téco de Sma Oh, meu bebe 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 Oi Ai O chapéu é de novo O que Cai no chão Cai no chão? Tu é doida? É Por que tu é doida? Tá bom Abiga o papel Vou pegar.